Salve, salve a galera de Play, o irmão manda do Roblox, tem mais razões? Play! Vamos, você está assistindo! Eu vou para a próxima rodada, não sei se estou tirando isto aqui, é mais me mandou o caminho quando e eu raiar. Eu estou a ver que, há sempre que eu vou para a próxima rodada. O que é isso? Encontre as caudas As caudas Tu A El 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 Ah, vai embora Eu ia ter que comer por dentro Eu ganhei a ideia da partida de E aí eu fiquei em terceiro lugar Que de graça Tá com um som mesmo Você vai caderno por aqui? Calhanos Adicionam a luz Emoji Deixando aqui Deixando aqui Eu tenho que fazer isso aqui Deixando 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 aqui Um Deixando aqui Spirits! 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 Meu Deus! Eu não pegue! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Fiquei no top 5. O mano é triste. O que é isso? Este é o ferro da Pro. O outro ferro da Pro. O que é isso? O que é isso? Usei uma imagem de perda de 7 vezes. Jogo uma rodada de profilo Minha Bolinha de God. Ganho 2 rodadas em 1 jogo só. 1 jogo. Apenas vivo e completo todas as 3 missões. É para escolher? Não, bem. Gosto é deste? Este também. Parece interessante. Este não. Este aqui. Não dá para ler. Pode não preparar a 100 segundos aí o que falares. Sente-se em rocha. Rocha. Ele nunca parou a 100 segundos aí. Ele nunca parou a 100 segundos aí. Skirt. Rocha. Meu Deus. não é super não é isso aí não é preciso de 5 E aí Eu vou colocar o meu sombra A manteiga minha vida, eu vou colocar aqui Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí? E aí? E aí? E aí? Quem fez que lugar? Que desgraça, moço! É um bom jogo. É? Mas... Eu não tenho ainda o meu potes. Vamos lá escolher. Pode ser este... Este... Hum... Mais... Este achei interessante também. Este... E este... Como é que é? De sério? Não! O que é isto? Um gajo com código. E... É... 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 Conjent lá! É... 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 Nouvro Gonnaties, pás... ... Ok Ok Jovem Vem Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vem, Vem Você pica em? Você é o topo Start! Boa! 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 Esse aqui é um rolar bem simples. Ficou um quarto. Não ia gostar. Rodando a final. Segundo o meu poder. Estão fac shoal nao. Oi, não foi o reduction no Bula nao. Ficou um cara. Ok, ainda usou o melhor? O que é melhor que eu não mekar? Acaba.. Isso está początев. Aqui é esse de mim, né? Ai, eu já estou aqui, quebradouço. Toma, 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 toma. Sabe que eu estou aqui? Só um movimento? Dinheirinho, 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 dinheir Ok, isso é um link. E o Victor apareceu através do... Ah, eu não posso ir. Estou completamente lixado, vida. Meu Deus. Estou completamente lixado. Estou completamente lixado. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Fiquei uma terceira barca, respeita aqui o pai que está longe, não dá nada longe, vamos lá, última rodada, vamos só ajudar esta rodada e fica por aqui, por isso é só esperar que estes minutinhos acabem e já vou. Voltei, vinte e seis, vinte e cinco, ainda faltam quatro minutinhos, por isso, tinha que ter vinte e quatro? Dez bares, tudo enormes, então por aí, peraí, 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 onde está quatro? Quatro, três, estouro de minhas unhas, três, uma vez, até que estes vejam. Vou ver se, o que está de novo, olha o que é, e apreende, olha aí, apreende, ahhh, Ah não, não trouxe uma filha logo não, não me ouviu isto. É, eu não me ouviu isto. Clap mal, minha. É vida, mamá, 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 mamá E quando o meu bolinho aqui Como é que eu vou encontrar o meu futebol? A ver um pouquinho já? É que eu vou ganhar o meu futebol Uma vez eu vou ter um futebol E para a minha futa Vamos ouvir. Vamos comece para Vamos cur Shooting Vai Eu要 подходi Vamos levar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.